Música Iluminati algoritmico Senhor que controla minha vida Com seu algoritmo político Defina o que é política Iluminati algoritmico Senhor que controla minha vida Com seu algoritmo político Defina o que é política O que é política Eu vou explicar pra você É a arte de agradar O olho que tudo vê Manipulando o papagueno Que tudo crê Manipulando o papagueno Que tudo crê Não existe democracia Só comércio no comício Mas existe plutocracia O plutocrata vendendo o político Não existe democracia Só comércio no comício Mas existe plutocracia O plutocrata vendendo o político Para o papagueno Sofrendo O papagueno sofreu Para o papagueno pequeno que carrega o veneno Para o papagueno terreno Para o papagueno sofreu O papagano pequeno, que carrega o veneno O que é política, eu vou explicar pra você É a arte de agradar, o olho que tudo vê Enganando o papagano, que tudo crê Manipulando o papagano, que tudo crê O plutocrata, tem um olho que tudo vê É só um magnata, que manipula você O plutocrata, tem um olho que tudo vê Seu político algoritmo, vai te convencer Para, o papagano pequeno Para, o papagano sofrendo Para, o papagano terreno Que suporta o veneno Para, o papagano terreno Para, o papagano sofrendo Para, o papagano pequeno Que suporta o veneno O papagano terreno O papagano soplendo, o papagano pequeno, algoritmo veneno. O papagano terreno, o papagano soplendo, o papagano pequeno, algoritmo veneno.